Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui pra vocês, tô aqui ó, com meu fone aqui AKG 414 e eu vou aproximar aqui do celular pra vocês escutarem o som saindo dele, ó. Esse som tá saindo daqui, ó, do fone. E da onde tá vindo esse som? Daqui da TV, ó. A TV tá aqui atrás com o programa aqui passando e tá saindo aqui. E como eu tô escutando no fone o que tá saindo ali na TV? Vou aproximar aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês como eu tô fazendo isso. Ó, quero que vocês observem aqui, ó, quem tá aqui em cima, ó, o M-Valve aqui, ó. Então eu tiro o som do M-Valve, jogo pra o transmissor que tá aqui no meu bolso aqui, ó, ele aqui, ó. Vem aqui, tá vendo? E daqui, aqui o fone aqui, ó, mostrando aqui pra vocês. Tá vindo aqui pro fone pro meu celular. E aqui é só a gente colocar no ouvido. Deixa eu botar aqui com a mão só. Aqui eu tô escutando o que tá passando ali na TV. E qual é a ideia com isso? Eu já fiz até outro vídeo aí no canal, coloquei, que a ideia com isso é se você quer assistir um filme, assistir um... Uma série sua, um programa. E você não quer com a TV alta, incomodando, é ver tarde da noite, né? A esposa tá dormindo, ou você quer... não quer incomodar ninguém. A ideia é que ideia é bacana. Pega o M-Valve, joga lá, pega o transmissor, né? Joga lá o transmissor, o receptor fica com você. Você coloca o fone de ouvido, ó, e você não incomoda ninguém, hein? E o controle do volume você tem no próprio... aqui, ó. Aqui no próprio transmissor aqui, ó. Tem uns botões aqui de volume, ó. Você aumentar e abaixar o volume. Então, ideazinha bacana, pessoal. Muito bacana. Eu sempre faço isso quando eu quero assistir alguma coisa, alguma matéria interessante, filme. Então, você faz isso, você não incomoda ninguém, né? Então, uma ideiazinha bacana. A M-Valve, ela tem muito, muita... Opções de uso, né? Eu uso também ele quando eu não tô usando ele como transmissor, né? Como monitor de retorno. Eu uso ele como transmissor pro meu violão. E aí você pode botar também outro instrumento. Fiz um vídeo também mostrando você usando o M-Valve como um transmissor pra tirar o som de uma caixa e jogar pra outra caixa que tá distante. Quer ver você... Não dá pra botar um cabo ou tá distante. Tem que ser vários metros de cabo. Então, até uma certa distância, você pode colocar e ele vai transmitir o som perfeitamente limpo. Se você usar um cabo bom, bem feito, um cabo com uma boa malha, você não vai ter problema nenhum. E essas são as aplicações do M-Valve, né? Tem muita aplicação. E as pessoas, por não conhecer o produto, acham que ele só serve pra aquela finalidade. Mas ele tem muitas aplicações que você pode fazer com ele. Então, eu tô aqui, ó. Escutando o que tá saindo aqui na TV, aqui, ó. Aqui no meu ouvido aqui. Tranquilo. Né? Posso andar por aqui dentro de casa. Já fiz até um teste. Fui até o quintal da minha casa aqui. Tem 20 metros. Né? E da minha casa até lá na frente, no portão lá da entrada lá na frente, tem praticamente 12 metros. E eu fui lá, voltei, não tive problema nenhum, né? Com esse transmissor do M-Valve. Então, claro que você não vai fazer pra fazer numa distância tão grande dessa. Você vai assistir um filme nem de casa, né? Mas é só pra você ver que a qualidade é boa, não perde sinal fácil. Então, essas são as aplicações do M-Valve, né? Porque cada um vai pegando e vai usando naquilo que é mais adequado pra você usar, né? Então, fica mais essa dica aí, ó. Sem incomodar ninguém. Você pega o seu M-Valve, assiste seus programas, seus filmes, suas séries. Sem incomodar ninguém com apenas o seu M-Valve. Valeu? Um abraço. Pega mais essa dica aí. Um abraço e até a próxima.